Para a gente é um prazer aqui na Mauá estar recebendo os professores nesse nosso início de ano letivo em 2019 e nós temos na Academia de Professores uma série de atividades que estão sendo realizadas esse ano. São atividades voltadas muitas vezes para o trabalho do professor em sala de aula, para a questão da organização do trabalho docente e tudo isso vem contribuindo cada vez mais para toda essa inovação curricular que a gente está promovendo aqui dentro da escola. Nós temos a participação de uma fonoaudióloga que irá fazer um trabalho justamente do uso profissional da voz. Nós temos também pessoas externas que vêm falar sobre instrumentos de avaliação de cursos e também temos trabalhos voltados para aquelas atividades que já fazem parte do nosso currículo, como por exemplo o trabalho de tutoria que é realizado com os alunos. Para nós aqui dentro da escola, isso tudo faz parte de um processo de mudança que tem colaborado e garantido com isso a qualidade dos cursos que a gente tem feito aqui dentro. Então para nós é um prazer a participação de todos vocês, os professores aqui da escola. Meu nome é Maria Cristina Borrego, eu sou fonoaudióloga e eu trabalho com o desenvolvimento e com o aprimoramento da voz e da comunicação humana. Tanto a voz como a fala são instrumentos fundamentais do professor em sala de aula. Então a ideia é que a gente possa realizar um trabalho aqui na formação dos professores, oferecendo oficinas que permitam que esse professor experimente, entre em contato com a própria voz, descubra exercícios e estratégias para que ele possa usar essa voz de uma forma saudável e principalmente de uma maneira que seja flexível e que seja expressiva para passar a sua mensagem para o aluno da forma mais eficiente, da forma mais precisa possível.